o salve salve galera beleza tudo bem tô aqui gravando a batalha contra esse boss aqui eu acho que eu tô pensando em fazer o seguinte fazer uns vídeos matando todos os bosses da The Wing só que em gravação né o que vocês acham seria uma boa que eu acho se vocês acham que eu trazer esse tipo de filtro matando todos os bosses da The Wing em vídeo deixe no comentário aí vamos lá Ué por que que o boss veio com metade HP velho não tem jeito é algum bug na The Wing velho eu tô tenta matar não usando a magia gente não é o meu é o meu é o meu é o primeiro faca negra ela é de boa é E aí 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 Obrigado Espero a presença de todos Que tenham gostado do vídeo E uma mais tarde tem mais Tchau galera Vou encerrar o vídeo aqui Falou